Não tem mais a unició, tata, tata Não posso ir pra que tos, aí sou brava, alfa Não mais um beijo e prende-me foi Su, 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 su! Sim, não sou um beijo, bata, alfa Não tem mais a unició, tata, tata Não posso ir pra que tos, aí sou brava, alfa Não mais um beijo e prende-me foi E eu deixo a nossa mentira de novo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL